Oi gente, bem-vindos a mais um Turistando com a Lidy. Hoje eu e a Lidia estamos aqui no Tato Guaíra e nós viemos aqui para uma orquestra. A UFBRAI tem um núcleo de desenvolvimento em Curitiba, o Enelho. Este núcleo proporciona aos seus integrantes o aperfeiçoamento musical e a geração de valores humanos que enxergam a música como um meio de propagar a paz. É este núcleo de Curitiba que nós vamos ver subir ao palco agora. Vitor Vila Mouros é um conceituado compositor brasileiro, talvez um dos maiores nomes da música brasileira e essa música, o que eu conheci de Curitiba, ela foi inspirada nos sons regionais em Curitiba Mouros e em grandes suas viagens para o interior do Brasil. E para a agência dessa música, eu chamo ao palco o senhor André Lula Geral. E para a agência dessa música, eu chamo ao palco o senhor André Lula Geral. E para a agência da região entre Lore Mouros! E para a agência da região近IVA! Amém. 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 Agora o anelio de Coletina Brasileira, a Orquestra da Academia Nacional. Senhoras e senhores, a bomba e distante correnteza do Rio Amazonas, chamo para a regência Sérgio Senna. Aplausos. Amém. 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 Obrigada. 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 Oi, gente. Acabamos de sair da apresentação. Foi legal, né? Ficou bem bonito. E agora a gente vai sair aqui do Teatro Guaira. Só que aqui, gente, foi nesse teatro que aconteceu o evento mais importante de Curitiba. Foi? No ano de 2005. Então, se você não sabe, procure aí no Google, que foi assim, parou a cidade. Foi aqui que eu e Rodrigo começamos a namorar, no dia 2 de novembro. Ali naquela portinha ali da frente, né? Olha, gente, o teatro fica aqui na Praça Santos Andrade. Olha só, ali em frente está a Universidade Federal do Paraná.